Boa noite, sonho. Eu me chamo Izaque. O que venho contar aqui não é algo atual, mas aconteceu há bastante tempo, ainda quando morava sozinho, apenas eu e meu antigo cachorro, o Mauro, um pastor alemão que esteve comigo até 2019, quando veio a falecer de uma doença que não gosto nem de mencionar o nome. Bem, esse caso pelo que vi é apenas um em meio aos vários que já ouvi, tanto no seu canal como em outros, e isso me deixa assustado e me leva a crer que tudo foi real, pois eu não vi o lobisomem, mas sim o meu vizinho, um caso assustador que ainda hoje me deixa pensativo. Naquele tempo eu morava de aluguel, estava solteiro e vivia mudando de lugar, na esperança de encontrar uma casa mais barata para poder viver. Nessa busca acabei conseguindo alugar um quarto, com um preço bem em conta. Era apenas um cômodo, com um único banheiro, uma luz e só isso, mas estava de bom tamanho para mim e para o meu cachorro. Eu morei lá por cerca de 4 anos, que foi quando saí para morar com minha atual esposa, em uma casa grande que vivemos até hoje, mas isso que vou contar agora, aconteceu ainda nos primeiros meses em que estava morando lá, naquele pequeno quarto. Eu tinha o velho costume de sempre levar o Mauro até o fim da rua, dar umas voltas pelo quarteirão e logo em seguida voltar para casa, sendo que sempre fazia isso quando era 7 ou 8 da noite, que era a hora em que chegava em casa. Pois bem, numa certa noite comum, por assim dizer, eu botei a coleira no Mauro e já ia sair, mas algo estava diferente, o meu cachorro não queria sair de casa, tanto é que nesse dia tive que pegá-lo no colo e o levei até a esquina, achando que era por causa da água que tinha na rua, pois tinha um velho lava-jato em frente à nossa casa, sendo que tanto meu quarto como a casa desse vizinho eram as últimas da rua e mais lá para baixo estavam fazendo um loteamento de terra. Pois bem, lá na esquina soltei o Mauro e comecei a andar com ele, mas no meio do caminho meu cachorro parou, começou a chorar e botou o rabo entre as pernas. Nessa hora olhei de um lado para o outro e não vi nada de anormal, algo de estranho estava acontecendo, mas o que? O Mauro ficou assim por um breve período de tempo, até que novamente coloquei ele nos braços e fui voltando para minha casa. Assim que cheguei o Mauro correu para debaixo da cama e de lá não saiu mais aquela noite. Como ele estava bem e praticamente normal, apenas ignorei. Tomei um banho, preparei minha janta e fiquei assistindo televisão. E lá para as 10 horas da noite que eu fui dormir, mas acordei com uma forte pancada que ouvi. Não sei como descrever o que era, pois foi muito rápido e assim que acordei já notei vários cães latindo no bairro. Exatamente, não era na rua ou próximo de nós, era o bairro inteiro. Eu me levantei e notei o Mauro triste debaixo da cama. Ele estava chorando. Eu fui até a mesa, bebi um pouco de água, chequei a veneziana do banheiro e fui até a porta. Estava tudo intacto. Mas aquela noite estava muito estranha. Meu cão debaixo da cama chorando, enquanto lá fora vários cachorros latiam. Algo que não consegui entender, mas que só no outro dia vim saber a verdade. Pela manhã, antes de sair de casa, o Mauro estava normal. Abri a porta para ele sair um pouco e logo depois saí também. E do outro lado da rua com seu ajudante, estava o meu vizinho, o dono do Lava Jato, que fez um sinal me chamando e fui até lá para a gente conversar. Então ele me disse. Pensei que era teu cachorro que vi essa noite. Olhei assim assustado e ao mesmo tempo curioso. Então perguntei. Mas que cachorro? E foi aí que ele me contou algo que nunca mais esqueci. Nessa noite acordei com os latidos de cachorro e lembrei que tinha esquecido de trancar a porta aqui de casa. E quando saí na garagem, vi um cachorro bem aí, deitado na tua calçada. Mas quando a subiei, o bicho pulou para o lado e correu para essa mata que tem aí. Ali na hora não fiquei muito assustado, apenas curioso pelo fato inusitado. Mas em minha mente já achava ser coisa de um lobisomem. Pois bem. Com duas ou três semanas após esse acontecido, saiu uma reportagem no balanço geral aqui do município. Criatura estranha assusta moradores. Era mais ou menos esse o título da reportagem. Aquilo me deixou pensativo e ao mesmo tempo um pouco assustado. Achei interessante e até conversava com vizinhos e conhecidos sobre o caso. Mas nem me vinha a mente que aquilo podia ter vindo na minha porta. Daí se explicaria o motivo do Mauro estar muito assustado. O tempo passou e mudei de casa. O Mauro acabou falecendo e casei e tive filhos. Hoje moro não tão distante de onde tudo ocorreu. Mas nesses dias atrás ouvi um relato. Desse relato acabei ouvindo vários outros. E pasmem. Foi aí que a ficha caiu. O motivo do meu cachorro estar assustado. Os cães latindo no bairro aquela noite. A reportagem da suposta aparição de um lobisomem. E o estranho cão que meu vizinho viu na minha calçada. É. Aquilo que estava em minha porta naquela madrugada. Só podia ser um lobisomem. Mas isso é de longe o mais assustador. Sabe o barulho que ouvi antes de acordar? Pois é. Alguém tinha invadido o quintal do meu vizinho de trás. A pessoa não roubou nada da casa. Mas quebrou algumas cerâmicas e sujou o chão de terra. Agora não me restava mais dúvidas. Foi um lobisomem de verdade. Esse foi o meu relato, Sam. Obrigado pelo espaço que cedeu no seu canal. E amigos ouvintes. Vocês mesmo podem ter presenciado. Ou até escutado um lobisomem. E até hoje não saber que foi real. Assim como foi o meu caso. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso. Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso. Muito obrigado. Me despeço de todos. E vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.